Fala galerinha! Começando aqui um vlog pra vocês. Hoje vamos fazer uma atualização do meu shape, do meu físico. Vamos ver como estão aí os números. Muita coisa mudou. Acho que eu emagreci mais ou menos uns 3kg. Dá pra ver bastante, assim, visivelmente, sabe? O espelho e tudo. E agora vamos ver os números que importam. Que também importam os números. E vamos ver como que está o percentual de gordura. Como que está a melhoria da água. E as outras medidas também. Gente, estamos aqui com o Jack. Vamos ver se a gente vai fazer a biopedância. Eu fiz um hit. Então, talvez, vai dar alterações, né? Então, vamos ver se vai dar pra fazer hoje. Então, olha só. Esse aqui é um quilo? Um quilo de gordura? Um quilo de gordura. Imagina quantos quilos tem aqui de gordura. Só que fala aqui. Olha. Eu emagreci só um quilo. Não é só um quilo, né? Porque a gordura é mais esponjosa e ela ocupa mais lugar no corpo, né? Igual a massa muscular. Massa muscular ocupa menos volume. Igual a fala. Ah, eu troquei um quilo de gordura por um quilo de massa muscular. Então, a pessoa, nitidamente, você vai ver aquela diferença, né? Porque, igual eu falei, a gordura é mais esponjosa. Ela vai diminuir ali a circunferência e ganhou um quilo de massa muscular, né? Ela consegue fazer essa troca aí de forma mais saudável. Eu acho que deu pra ganhar massa. Você acha que esse tempo deu pra ganhar uma massa só pra perder gordura? Ganhou, com certeza. Ganhou, né? É. Porque, tipo assim, esteticamente, visualmente, né? Olhando no espelho, deu uma melhorada, uma desinchada e tal. Mas, eu perdi três quilos mais ou menos. Só que, a gente também tem que olhar os números, né? É, mas você só perde massa muscular quando você faz estratégia para emagrecimento, se você não treina musculação. Treinou musculação, você vai gerar rompimento de fibras, a hipertrofia é inevitável. Mesmo que você, tipo, treine na semana? Isso, isso. Não, na verdade, três vezes na semana. Na intensidade que a gente treina aqui, equivale a cinco, seis treinos que as pessoas fazem em academias comuns. Isso é verdade. Ou, a gente treina, tipo assim, glúteo na segunda? Sexta-feira eu ainda tô com a glúteo do ano. Quanto menos dias de treino, né? Quanto menos dias de treino, maior a intensidade. Então, se a pessoa vai treinar mais dias, naturalmente a gente diminui a intensidade de treino. Gente, quem tá mais feliz aqui agora, que a gente fez aqui a bioimpedância, os resultados estão tão carinho felizes. E, ó, o peso também tá dando alteração na balança lá de casa. Então, a balança tá com uns 54, aquelas balanças de banheiro, eu tô com 54 no jejum. E aqui a gente pesou em duas balanças, né? Essa da bioimpedância e essa daqui, é, geralmente usa mesmo pra fazer as avaliações e tudo. E eu tô com 51,8. Então, tipo assim, deu uma diferença maior ainda do que eu tava achando. Fiquei até mais feliz agora. Vamos para os resultados, Jack. Qual que é a carinha que tá ali? Tá feliz? Tá meio que feliz. Essa bioimpedância aqui, ela, ela tem sentimento. A carinha tá feliz é porque teve resultado bom, né? Se a carinha tá triste, resultado ruim. Então, vamos lá, ó. De 57 quilos, a gente caiu pra 51,8. 52, né? 52, né? Foi essa de 5 quilos aproximados aí. Mais ou menos em um mês e meio, né? É, um mês e 20 dias, né? Um pouco mais de um mês e meio. Só que a principal diferença, ó. Ela não perdeu só 5 quilos, né? Por quê? Porque se você for ver aqui na massa muscular, né? A massa muscular... Ai, tudo carinha feliz, eu tô errado. Ela saiu de 63 quilos, foi pra 70. Então, né, desses 5 quilos aí, ela colocou 7 quilos de massa muscular. Entendeu? Então, 7 quilos de massa muscular que a gente ganhou. Então, é um ótimo resultado, principalmente pra quem não tá hormonizando. Por isso que eu falo, né? As pessoas que, às vezes, estão um tempo paradas sem treinar, igual a Barbara Tarna, ou são sedentárias, os primeiros resultados são muito rápidos. Então, a gente tem que aproveitar isso aí, né? E o percentual de gordura dela caiu de 32, né? Praticamente de 33 pra 25. A gente perdeu praticamente aí, ó... Quantos por cento de gordura? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Sete por cento de gordura. Sete por cento de gordura. Sete por cento de gordura. Quase oito por cento de gordura. Entendeu? Então, a gente... Isso aí, isso é um bom resultado também, né? Porque... Não. Visivelmente, também... Sete por cento de gordura é muita coisa, gente. Sete por cento de gordura é muita coisa. Quanto que dá esse daqui, o sete por cento? Na verdade, um quilo de gordura, isso aqui representa um quilo de gordura. A gente perdeu aqui, ó... Com relação... Se a gente perdeu cinco... Ó, faz aí, Diego. Se a gente perdeu cinco quilos geral e ganhou sete de massa... Quantos quilos de gordura a gente perdeu? Não dá pra fazer essa conta, assim. Não dá? Na verdade, foram aproximados cinco tabletes desses, entendeu? Aproximados cinco tabletes desses, distribuíram no corpo todo. Então, né? Quase cinco quilos de gordura que a gente conseguiu tirar. Então, é um ótimo resultado. Igual uma pessoa fala... Ah, eu perdi só um quilo de gordura. Um quilo de gordura é muita coisa. Igual massa muscular, né? Ah, eu ganhei um quilo de massa muscular. Não é tão pouca coisa, entendeu? Mas se você troca um quilo de gordura por um quilo de massa muscular... Igual você fez a troca aqui, ó... Né? Já dá muita diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Entendeu? Entrou... Com sete tabletes desses e tirou quatro desses aqui. Dá muita diferença, né? Com relação ao espaço circunferência. E a gente conseguiu também melhorar, né? A gordura visceral. A gordura visceral. A gente conseguiu melhorar de três pra dois. A gordura visceral é a gordura nas vísceras, nos órgãos. Influenciar o colesterol alto, né? Mais aí nos exames laboratoriais. Uma coisa que melhorou, né? Que eu puxei sua orelha, é a ingestão de água, né? A ingestão de água dela melhorou. Tava 49% e passou pra 54%. Galera, vocês tem que prestar muita atenção com relação à água. Por quê? O mínimo pra pessoa ter uma vida saudável ali seria na faixa de 50%. O ideal, igual eu falei pra Barba... Ainda tá baixo, né? É. Eu falei pra Barba que o ideal seria de 55% a 60% de água, de ingestão de água. Mas ela saiu de 49% pra 50%. Quando você ingere pouca água, o seu corpo, ele funciona à base de água. Não tem jeito. Ele vai buscar água na parte do seu organismo, onde tem maior acúmulo. Aonde que tem maior acúmulo de água? No intestino grosso. No intestino grosso. Onde fica acumuladas suas fezes. Então, se você não bebe água suficiente, o seu corpo tá usando a água do cocô, né? Das suas fezes pra funcionar. Nem consegue ir no banheiro, né? Literalmente, você vê uma latrina ambulante, né? Fica com o intestino grosso mais ressecado. E imagina só, né? Esse tipo de água circulando no seu corpo. Até fala o pessoal, o pessoal que é solteiro aí. É, meu Deus. Você que é solteiro. Vai arrumar uma namorada, um namorado. Primeira coisa, você fala, você bebe água. Por quê? Senão você vai beijar uma latrina. A pessoa fala, ah, não bebo água, não. Então, meu filho, sai fora da minha vida. Não dá, não. Então, a ingestão de água é muito importante. Por mais a gente, né? Conseguiu trabalhar algumas assimetrias. A gente tinha diferença de uma perna pro outro braço pro outro. A gente conseguiu igualar. Mas excelentes resultados aí pra, né? Um mês e vinte dias. O que você acha que a gente tem que focar mais assim? Manter a estratégia. Manter, né? Construir mais massa muscular. Pra te tirar essa diferença de posterior de coxa que você ainda tem, né? Seu quadrismo é maior. E eu falo pra, principalmente, mulheres. Galera, né? Quem quer desenvolver glúteo? A pessoa, né? Tem que entender que o glúteo é como se fosse uma ponte. Uma ponte de construção. Tá construindo glúteo? O que que tem que sustenta a ponte? Tem que ter um pilar aqui. Qual que é o pilar? Posterior de coxa. Então, ah, eu quero melhorar meu glúteo. Não adianta você treinar só glúteo, glúteo, glúteo. Porque se não tiver sustentação, se não tiver posterior de coxa forte, ele cai. Então, qual que é a ideia? Trabalhar o posterior de coxa pra ele dando mais sustentação, completando a perna. Então, você vai ter um aspecto de perna maior e de glúteo, né? Mais durinho, né? Com aquele suporte ali do posterior de coxa. Então, tudo fica melhor. Então, não adianta você começar também o seu treino focando ali, né? No músculo menor. Ah, eu vou começar a treinar focando na parte posterior. Primeiro, a gente tem que sempre exaurir o quadríceps. Por quê? São musculaturas sinergistas. É muito difícil você conseguir isolar o posterior de coxa. E mesmo você trabalhando ali no estife, numa mesa flexora, o quadríceps vai estar mandando substrato energético e energia. Então, sempre. Esteste o quadríceps primeiro pra você começar a trabalhar musculatura mais fraca, musculatura menor posterior de coxa. Grande erro que as pessoas... Ah, eu vou treinar a simetria, o músculo pequeno pra ele crescer. Não. Primeiro, tira o substrato energético do músculo maior pra você trabalhar com ênfase na musculatura posterior. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz com o resultado. É muito bom quando a gente tem bons resultados, bons números. Dá mais motivação pra gente continuar. E vou continuar atualizando vocês aqui, tá bom? Vão continuar aí no foco, no projetinho. E sem data mesmo, só fazendo. Pra gente buscar aí o shape do ano, o shape de todos. Da forma mais tranquila possível. Dieta equilibrada. Então é isso, pessoal. Já deixa chuva de like, se inscreva aqui no canal se você não tá inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.